Antes de falar propriamente do livro Contra a idolatria do Estado, eu gostaria de destacar uma questão mais pessoal, que é o que me levou a me interessar por política e a situação, a atual conjuntura nacional. Em novembro de 2005, naquela altura era pastor numa comunidade carente no Rio de Janeiro, a pequena Igreja Batista, um grupo de traficantes cercou um ônibus e tocaram fogo naquele ônibus e várias pessoas morreram ali, uma morte terrível. Aquilo chocou os membros da comunidade que eu pastoreava, me trouxe também choque naquela necessidade de responder pastoralmente àquela situação. Eu e um outro colega, um pastor presbiteriano, nós escrevemos um pequeno texto que foi enviado a todas as autoridades do Rio de Janeiro, meios de comunicação, manifestando nosso choque, espanto com aquele nível de barbárie. A partir daquele momento, eu comecei a reler algumas fontes da teologia, também a Sagrada Escritura, para tentar entender como que um cristão pode se colocar diante da violência. Isso acabou gerando um texto que, depois revisado, virou um capítulo desse livro. Então, foi dessa forma que eu comecei a ser desperto para a necessidade da teologia também dialogar com a política, com a sociedade, com esse ambiente de violência que nós vivemos hoje no país. E daí, uma série de outros textos e pesquisas nasceu o livro Contra a Idolatria do Estado. Ele é dividido em quatro partes. A primeira parte é uma parte onde eu busco destacar uma fundamentação bíblica para o debate político. O leitor vai encontrar um capítulo em que o livro de Esther é estudado. Nesse livro, eu tento destacar como Esther e seu primo Mordecai foram usados por Deus, pelo Senhor Soberano, para se colocar numa posição de salvar o povo eleito, o povo de Israel, do extermínio nas mãos de um tiranete que almejava um tipo de poder e eminência tanto quanto o rei Açoeiro. No segundo momento, ainda nesse primeiro capítulo, eu trato do que Paulo tem nos ensinar em Romanos, na sua Epístola aos Romanos, especialmente Romanos capítulo 1, versos 1, 18 e 32, onde eu tento oferecer um outro tipo de leitura para essa passagem-chave, mostrando Paulo como um crítico dos poderes imperiais e mostrando a ligação de Romanos capítulo 1, versos 18 e 31, com Romanos 13, versos 1 a 7, que é uma passagem-chave nas relações entre o crente e as autoridades constituídas. Num segundo bloco, talvez o bloco mais polêmico do livro, eu tento estabelecer um tipo de conceituação e uma tipologia para a gente entender o que vem a ser esquerda, direita, conservadores, liberais e os vários matizes dentro do espectro político, por exemplo, as distinções entre totalitarismo e autoritarismo e como o cristão deve se portar dentro desse jogo conceitual, especialmente a crítica que o cristão deve ter pronta a oferecer a todo governo autoritário ou totalitário, sejam regimes militares, regimes de força que supostamente almejam salvar a nação de fascismo ou de comunismo, ou mesmo de regimes autoritários como o comunismo e o nazismo. Então isso é um foco principal da segunda parte, uma parte mais conceitual. Na terceira parte, uma parte mais teológica, num primeiro bloco eu vou examinar a resistência dos cristãos reformados luteranos ao nazismo, com um foco especial em Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer, e no capítulo seguinte eu tento oferecer uma visão teológico-sistemática da relação do cristão com o Estado. Em outras palavras, o que eu almejo é mostrar que o cristão ele valoriza a democracia, os valores liberais, democratas, o cristão valoriza a estrutura republicana, a divisão de poderes, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o cristão, especialmente aquele cristão reformado, ele é comprometido com esses valores democráticos e liberais. Ele não só é reativo contra autoritarismos e totalitarismos, mas ele, do outro lado, vai defender esses valores de uma sociedade plural, aberta, democrática e republicana. A última sessão é a sessão prática. Então o primeiro capítulo dessa sessão é a abordagem do problema da violência, e ele nasce justamente daquelas inquietações que começaram em 2005, que junto com esse colega e outros irmãos, nós fomos aí levados a escrever um manifesto, um memorial, lamentando aquelas mortes brutais nas mãos de traficantes. E o último capítulo é um guia para ajudar o cristão a votar com sabedoria, algumas dicas calcadas na Bíblia, na tradição cristã, na sabedoria que vem da história da fé cristã, para que o cristão entenda aí como escolher bem e com a sabedoria os seus representantes, para que dessa forma a gente tenha um governo mais justo, mais democrático, e um governo realmente que leve o país ou guie o país em caminhos bem diferentes dos caminhos que nós temos trilhado nesses dias de confusão política, social e econômica. Parece que o nosso país está em convulsão. Então, o livro é oferecido aos cristãos, especialmente, mas o público mais amplo, na esperança de ser um guia para nós hoje aqui nas situações que nós vemos no país. Adquira o livro, junto a Edições da Nova, nas boas livrarias do ramo, estúdio e que você se integre a esse debate. Nós precisamos de direção bíblica. E o livro é oferecido à esperança de que ele ofereça alguma direção bíblica e teológica para os cristãos da nossa nação. Amém. Amém. Obrigado.